DJ no ensino, caralho! Pesadão junto com nós aí, isso aqui é monstro! É grande vermelha, dá pra não precisar me dar. Fala pra eles, hein? Olha o bicho! Fala pra lá, tá pra lá. Fala pra lá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Só vou subir no palco, se essas não são! Eu me dirigido sem calcinha, jogar na cara, me chamou o cara. Dinheiro bicho, bicho bruxa! Com satisfação Segura aí, bebê Rapaziada Eu conheço o Monsignor Lizola aproximadamente Os 10 anos Esse momento aqui É muito especial, tá ligado? Tô gravando a mão em a websérie Que dá uma loia, rapaziada Pela primeira vez Lizola, Chiquinho Didi e Bubi Desde que eu vi crescer Lá no JV, caralho Tá ligado? É o meu social na demente, pai Será que essa mulher vai gostar, pai? Já que é aniversário do Guilherme Já que o Nego Léo tá presente Eu vou puxar com uma tua Evidiva do Guilherme Foi para a minha casa Você tá pro chaco Chegando? Vai subir a dor Ah! Música Vamos ver o que é tu, só o nosso trabalho, só o nosso trabalho inteiro, e a nossa questão fica a tua vida. Vai lá, vem! Príncipe, por favor, é bem, com a direção da boa, foi em um salão. Como é que a minha boa vida? Boa boa, boa vida! Um alvo que é a minha boa vida, atividade! Vamos lá, João! Os irmãozinhos da gana já entrou e foi bom E a vida já foi batido O Rio Negro, como tá conseguindo a missão, como foi falar Cortão, mochila, partiu Tá, 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 tá Como se fala, ozada E o meu correto é joga, tá, 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 tá E a loja é 24 horas, é cidade, pagamos o ativente armado A brilhada que se prende, que se escaria pra cá A loja é a bordecai, pra lá Galvez, 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 galvez Galvez, 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 galvez Galvez, 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 galvez Galvez, 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 galvez O tomata do ar que com o pisola se me carrapeza e camo chumar A loja é o que faz o mal e não manda A loja é o que você agrava O que o que é maneiro, o que o céu vai não passar O que não vai evitar a escoça A baseada que nunca se encontra Vamos queimar, vamos queimar Vamos queimar uma festa Nós vamos queimar O que nós o seu moro nas cintas A área é o que eu mando de uma onda A baseada que quis desequilibrar Vamos queimar uma festa Vamos queimar Vamos queimar Eu tenho um bombeisão Agora eu vou mandar assim Com o meu lar que gosta de mim E meu bem o ar que gosta de mim Tá beijado agora Foi mais ou menos assim Com o meu lar que gosta E meu bem o ar que gosta de mim E pra beijar nos meus do céu Foi mais ou menos assim Eu vou te encarar na parada Ou picou da minha Olha de cima e baixo Você vai ver Enquanto a bar woman Mas eu vou te encarar na perna Pra preferir Eu vou te encarar na perna Com o meu lar que gosta de mim Só uma quadrada Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.